Me tira da cama, me leva na praia Me conta uma história engraçada, me faça sorrir Me faz uma trança, me dê esperança Acorda de vez a criança escondida em mim Quero ser sua garota, dança contigo Me banha no seu azul, azul piscina Eu quero ser, ser o seu bem, dança contigo E mergulhar no céu do seu olhar Tum, tum já deu, rolou Tum, tum já combinou Café com leite, café com leite Tum, tum já deu, rolou Tum, tum já combinou Café com leite, café com leite Delícia, delícia se misturar A receita incrementar Adiciona na massa açúcar Na cana de açúcar pra docicar Caipirinha, se não tem limão não dá Ficar sem você não dá Diferença da gente é a força, quem diga que vai funcionar Quero ser sua garota, dança contigo Me banha no seu azul, azul piscina Me tira da cama, me leva na praia Me conta uma história engraçada, me faça sorrir Me faz uma trança, me dê esperança Acorda de vez a criança escondida em mim Quero ser sua garota, dança comigo Me banha no seu azul, azul piscina Eu quero ser, ser o seu bem Dança contigo E mergulhar no céu do seu olhar Tum, tum, tum já deu, rolou Tum, tum já combinou Café com leite, café com leite Tum, tum já deu, rolou Tum, tum já combinou Café com leite, café com leite Eu quero ser, ser o seu bem Dança contigo E mergulhar no céu do seu olhar Tum, tum já deu, rolou Tum, tum já combinou Café com leite, café com leite Tum, tum já deu, rolou Tum, tum já combinou Café com leite Tum, 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 tum Já deu, rolou Tum, tum já combinou Tum, tum já combinou Tum, tum já combinou E as energias que misturam E as energias que misturam